E acaba de sair notícia de aumento de diesel e gasolina. Petrobras acaba de anunciar reajuste dos preços de gasolina e diesel para as distribuidoras que depois farão esse repasse ao consumidor final. A partir de amanhã, quarta-feira, dia 16 de agosto, a Petrobras vai aumentar em 41 centavos o litro do preço médio da venda da gasolina para as distribuidoras que passará a ser de R$ 2,93 por litro. A parcela da Petrobras no preço ao consumidor será em média de R$ 2,14 a cada litro vendido na bomba. Segundo a Petrobras, a variação acumulada no preço da venda da gasolina à Petrobras no ano é de uma queda de R$ 0,15 por litro. Então, apesar desse reajuste, no balanço do ano ainda está em queda. Bom, mudanças para o diesel. Também tem aumento no diesel. A Petrobras acaba de anunciar que vai aumentar R$ 0,78 o litro do diesel preço médio vendido para as distribuidoras. Vai passar a ser de R$ 3,80. E aí, considerando as misturas obrigatórias, o valor da Petrobras no preço do consumidor será de R$ 3,34 a cada litro vendido na bomba. Acumulado do ano, variação acumulada do preço da venda do diesel da Petrobras. Redução de R$ 0,69 por litro segundo a Petrobras. Esse é o balanço do ano e a Petrobras anuncia que o valor cobrado ao consumidor sempre é afetado por outros fatores, como imposto, mistura. Então, o valor não é fixo e aí tem cada uma que cobra a sua diferença. Esse é o valor cobrado às distribuidoras. E outra, na nota da Petrobras, eles também falam, é importante esclarecer que a implementação da estratégia comercial, em substituição à política de preços anterior, porque a gente anunciou isso há um tempo, eles mudaram a política de preços da Petrobras, incorporou parâmetros que refletem as melhores condições de refino e logística da Petrobras na sua precificação. Então, em um primeiro momento, isso permitiu que a empresa reduzisse seus preços de gasolina e diesel e, nas últimas semanas, mitigasse os efeitos da volatilidade e da alta abrupta dos preços externos, propiciando um período de estabilidade de preços aos seus clientes. No entanto, a consolidação dos preços, diz a Petrobras, em outro patamar, estando a Petrobras no limite da sua otimização operacional, torna necessário realizar esses ajustes de preços para ambos os combustíveis. E o objetivo, segundo eles, aqui, é o reequilíbrio com o mercado e com os valores marginais da Petrobras. É o que diz a nota da Petrobras, importante essa nota, né, Josias? Porque eles aumentam e dizem, isso tem a ver com a nova política de preços da Petrobras, que traz outros parâmetros e que precisa ser baseado aí no que está acontecendo no mundo e também aqui dentro. Como é que você aí analisa esse aumento que acaba de ser anunciado pela Petrobras? E a explicação? Fabiola, a Petrobras alterou a sua política de preços e essa alteração foi feita há quase três meses. Desde então, a Petrobras vem comercializando gasolina e diesel no Brasil com os valores defasados em cerca de 20% em relação à cotação internacional do barril do petróleo. Então, a Petrobras estava comercializando combustível com um valor defasado, se comparado com a cotação internacional do combustível. E desde a mudança na política de preços da Petrobras, foram registrados três reduções nos preços dos combustíveis no Brasil. Então, o governo vinha faturando com isso. O bolsonarismo divulgava no início da gestão Lula que o cancelamento do benefício tributário que o Bolsonaro concedeu lá artificialmente e colocando na conta dos estados para reduzir na marra o preço dos combustíveis, que isso ia acabar, que o preço do diesel e da gasolina ia subir e não subiu. Então, foi feita uma intervenção, mudou a política de preços e houve três quedas no preço. Agora, a Petrobras está aumentando o valor. É preciso considerar essa volatilidade do preço no exterior. A Petrobras argumenta que está reduzindo o efeito da volatilidade. Agora, é preciso considerar sempre que se a Petrobras vende mais barato aqui, ela está tendo prejuízo, ela está tendo menos lucro. E isso resulta em menos competitividade para a empresa, ela tem menos dinheiro para investir. Então, se disso, se essa política fosse mantida indiscriminadamente, o lucro ia sendo reduzido até chegar a prejuízo. Ao reajustar o preço do petróleo, e agora preciso ver como vai ficar a questão da defasagem, a Petrobras está botando um pé na realidade. E isso é bom, é boa notícia, porque não faz sentido o contribuinte brasileiro subsidiar o consumo de combustível fóssil, Fabiola. Então, o reajuste é boa notícia. Precisa ver agora como vai ficar o balanceamento da cotação interna em relação ao preço internacional. E nós precisamos sempre lembrar que o Brasil não produz todo o combustível que precisa. Uma parte é importada. A Petrobras não importa tudo. Uma parte vem importada por empresas privadas. Ninguém importa tendo prejuízo. Então, a Petrobras aumentou também nesse período o volume da sua importação. Então, é preciso balancear as coisas. E esse reajuste vem nessa direção, para balancear. É preciso ver agora como vai ficar a defasagem. Se foi corrigida, se não foi. Mas o reajuste em si é uma boa notícia. Mostra que a Petrobras não tirou por completo os pés da realidade, Fabiola. Então, a Petrobras não tirou por completo os pés da realidade. Então, a Petrobras não tirou por completo os pés da realidade.